Quem quiser depositar aqui no csgol.net, cupom KING, no csgol.net você ganha 40% de bônus. Eu vou pegar essa M4 e vou transformar ela em uma M9. Se der certo é de vocês, se der errado eu compro outra. 16% já cliquei. Aaaaaah! CSGol.net é o melhor site do mundo! Não! 90 dólares, 500 reais, virou 4 mil reais, irmão. É 1.750, não 4 mil. O anima... Tá aqui, ó. Tá aqui. M9 Casey Hartnett é do chate. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, usa o cupom KING que você ganha 40% de bônus. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal. Qual é o sorteio mensal? 5 facas bônus.net mais 5 facas M9. Totalizando 10 facas de mais de 17 mil reais. Bom, mens. A faquinha aqui deu aquela leve bugada. Mas ela é de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a live. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio pra vocês. Vou fechar a live. E na live à noite, eu solicito ela de novo, tá? Porque, sei lá, agora tá meio bugado. Sei lá, o dono da faca não tá mandando. Depois do Major, eu vou voltar pra casa e vou abrir outra live. E aí, eu retiro ela pra vocês, tá? Agora eu vou fazer o sorteio. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgol.net, deposita usando o cupom KING que você ganha 40% de bônus. E ainda participa do sorteio mensal de 10 facas, 5 M9s e 5 baionetas. Fechou? Vamos junto, meus lindos. Cupom KING. F units. E aí, eu vou pedir para vocês, tá? E aí, eu vou fazer o paraszinho. E aí? E aí? E aí?